Aprenda a consertar com extrema facilidade microscópios ópticos e compostos, lupas, endoscópios flexíveis e semiflexíveis, óticas rígidas cirúrgicas, balanças digitais, pH-metros e muitas outras dezenas de centenas de equipamentos, médicos hospitalares, laboratoriais, ortodônticos, odontológicos, entre outras especialidades, num curso único. Cursos únicos no Brasil e na América Latina. Em breve, aulas presenciais. ONG CPMA, Organização Não-Governamental, Centro Profissionalizante Mão Amiga. Retirada da AOPIS. Ferramenta não convencional. Uma dica, você deve deixar o alicate totalmente aberto, né? Mas de uma forma que não prenda com muita força na AOPIS. Abre totalmente. Vai fazendo um teste, né? Vai fazendo um teste. Observa bem que ele é dentado, esse cuidado tem que ser tomado. Dobra-se duas vezes a planela. Abriu no máximo. Pronto. Deixa o alicate próximo. Pega-se uma planela velha, que ela vai estragar. Às vezes chega até queimar. Dobre uma, duas, três vezes. Depois que você aquecer, você vai pôr, né? Vai pôr a ótica na posição e com o alicate distorcer. Então vamos lá, vamos ver qual a situação dessa AOPIS. Porque tem uns pseudo-técnicos que tacam super bonder, tacam cola industrial, né? Que é para o próximo técnico quebrar a AOPIS não conseguir abrir, né? Não conseguir abrir. Então vamos lá. Primeiramente, no mínimo, né? Desligado, mínimo, mas. Primeiramente, no mínimo. Primeiramente, no mínimo, né? Vai testando com a mão lisa. Vai testando com a mão lisa. Pronto. Pronto. Viu? Voltou. Foda nenhuma, ela só estava bem prensada, deve ser standard, ninguém deve ter aberto Ela ainda não tem, mas vamos descobrir agora, né? Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês Ela está com a imagem, mas está embaçada, isso daqui é infiltração Vou dar uma pausa para poder analisar Notei, aproximando bem, dá para perceber Ranhuras, alguém já tentou abrir essa ótica e arranhou tudo Ela está bem arranhada, está toda dentada, né? Hoje nós vamos pegar uma lixa dois mil, três mil e tentar tirar esses arranhados Porque senão o dono vai ficar muito baixo Alguém tentou, com o tipo de alicate errado, inferiu toda a ótica Então vamos preparar a morsa para colocarmos a ótica sem danificá-la, né? Tampire bem aqui Abre o alimático, aí vou abrir aqui Aqui já é uma morsa maior, né? É porque nós vamos trabalhar com maior torque E aqui eu estou apertando, ó pessoal Estou apertando, né? Estou dando maior acerto Temos cuidado para não estourar, né? Temos cuidado para não estourar, né? Nunca aperte aqui Apertou aqui, você estoura o conjunto óptico todinho E a pessoa que tentou abrir aqui, deu sorte Que não estourou a lente Estoura essa lente aqui Esse conjunto aqui É caro, é caro, é caro É mil e duzentos, mil e quinhentos, mil e oitocentos Depende muito do fabricante Vamos lá então dar o devido procedimento Vamos aquecer e depois com o próprio alicate Tentar desrosquear, né? Já no caso aqui do alicate É fechar ele mais um pouco, né? Ele está muito aberto Tem que ficar com cuidado para não arranhar aqui Utilizando uma outra panela Aqui eu estou apenas medindo Eu não estou forçando e nem resistindo a perda Perfeito Tentou com um alicate Não deu certo Para, tenta Com outra ferramenta Entendeu? Menos Discar a perda Vou pegar mais uma planela Sempre utiliza Sempre utilize esta planela velha usada Porque acaba com a planela, viu? Eu vou até trazer um pouquinho mais para frente Ela fica muito para trás Vou trazer ela bem para frente Vou trazer ela bem para frente aqui Essa morsa é uma boa porque Você consegue virá-la, entendeu? Você consegue trabalhar com ela fora da bancada Ela tem mais uma chavinha Que depois eu vou estar mostrando para vocês Aqui no vídeo não está dando para mostrar Mas depois eu desmontar Eu vou mostrar para ela Para vocês a facilidade dessa morsinha Borcinha E aí 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 Olha o azar Ela soltou totalmente E aí 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 soltou tudo vou dar uma pausa e prendê-la novamente bom, mudei a posição ok? estou colocando ela na vertical e sem a planela porque a minha morça ela não tem dentes aqui ela é totalmente lisa então vamos tentar de outra forma e aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.